O Guilherme Henrique está perguntando sobre dois modelos de entrada, um da Nike e o outro da Adidas. Nike Downshifter ou Adidas Duramo SL. Eu estava mexendo, por coincidência, nesses dois tênis hoje para fazer um videozinho do TikTok. TikTok do tênis está bombando. Está bombando. O crescimento diário aqui está incrível. Quem não segue a gente no TikTok, vai lá. Eu estava vendo entre o Downshifter e o Revolution, eu acho que o Revolution ainda é melhor. O acabamento dele é melhor, os dois tênis são nacionais, não são um primor de acabamento, mas aí no Revolution eu acho que é uma opção melhor da Nike. E entre o Duramo SL, eu acho que o Duramo SL é melhor do que o Revolution. Então, segue essa ordem aqui. O que você acha, Rodrigo, entre essas entradas? Pensando que os nossos amigos sempre buscam tênis o mais macio dentro daquilo que eles podem pagar. O mais macio, nesse caso, é o Duramo. Eu acho a espuma usada pela Nike nos modelos de entrada, principalmente o Downshifter e o Quest, ela é muito firme. E ela é realmente mais voltada para quem quer um tênis com batida seca voltado para treino de tiro. Agora, se está buscando amortecimento, um tênis para ser usado nos treinos diários, na rotina do dia a dia, o Duramo SL é bem mais macio. E a borracha também, a borracha de solado da Nike é dura. É muito dura para esses tênis. Então, você não sente aquele conforto durante a corrida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.